Muito bem, vamos lá iniciar mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre gestão de tempo. Como que você faz para gerir melhor o seu tempo, administrar o seu tempo. Muitas pessoas acreditam que para poder alcançar os objetivos delas e realizar os sonhos, transformar a própria vida, elas acreditam que precisam de mais tempo. Porém, mesmo que o dia tivesse 36 horas, essas pessoas continuariam com o mesmo problema. Porque a grande questão não é ter mais horas durante o dia. Nós temos 24 horas de um dia e essa quantidade de horas é perfeita. Porque dentro dessa quantidade de horas, muitas pessoas conseguem realizar os seus objetivos, conseguem transformar vidas, conseguem alcançar aquilo que desejam. Enquanto outras pessoas não, enquanto outras pessoas não. Mas o problema aqui não é a quantidade de horas que existe dentro de um dia, mas sim a forma como as pessoas estão lidando com essas horas disponíveis dentro do dia. E justamente sobre isso que nós vamos falar. Porque o que separa as pessoas que conseguem fazer bastantes coisas e realizar os seus objetivos, das pessoas que ficam ansiosas, ficam depressivas, ficam tristes, ficam frustradas, O que separa essas pessoas umas das outras não é a quantidade de horas que tem durante o dia, mas sim os métodos que essas pessoas utilizam. Então existem métodos. E quando você começa a utilizar métodos na sua vida, você começa a administrar o seu tempo. E quando você administra o seu tempo, você transforma a sua vida. Você alcança de fato os seus objetivos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre um método que vai permitir você ter mais gestão do seu tempo para você conseguir realizar grandes feitos, para você conseguir transformar a sua vida e dar o próximo passo que você tanto deseja. Então hoje, nessa aula, eu vou te revelar um método que é simples, entretanto ele tem um grande poder, um grande poder de transformação. É um método que eu utilizo na minha vida, que eu utilizo dentro da empresa também, e que me ajuda a realizar diversas coisas ao mesmo tempo e gerenciar diversas coisas. E é justamente o que eu vou entregar para você, com uma ferramenta também, para você fazer download. Você vai poder fazer download dessa ferramenta para usar com você ou também utilizar com os seus clientes. Mas antes da gente iniciar, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Abaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho. Clica no botãozinho vermelho. Do lado dele tem um sininho. Clica no sininho também. Porque dessa forma você vai poder acompanhar mais de perto todo esse trabalho. Você vai receber novidades em primeira mão. Mais aulas, mais conteúdo, mais ferramentas para você utilizar na sua vida e utilizar também com os seus clientes. Então, se inscreve no canal. Clica no botãozinho vermelho lá embaixo. E feito isso, vamos lá iniciar. Então, Silas, como que a gente faz para ter gestão do tempo? Qual que é essa ferramenta? Qual que é essa técnica? A primeira coisa, a primeira coisa mais importante de tudo. Não dá, não dá. É simplesmente impossível. Impossível você ter gestão do tempo na sua cabeça. É impossível. Não dá para você administrar várias tarefas e ficar memorizando várias coisas que você tem que fazer. A primeira coisa, Silas, eu quero aprender a gerir o meu tempo melhor. A primeira coisa, a primeira coisa a ser feita é anotar as tarefas. A primeira coisa é tirar da cabeça e colocar no papel. Porque quando você coloca no papel, você consegue organizar, você consegue administrar de uma forma muito melhor. Enquanto que você deixa as tarefas dentro da sua cabeça, você simplesmente enlouquece. Porque vai vir muita coisa, muita coisa. E você não sabe por onde começa. Você não sabe qual que é a próxima coisa a ser feita. E a hora que você vê, você está procrastinando. Você está ali perdido, você está confuso. Então, o primeiro passo, a primeira regra, extremamente importante. Não importa qual método você vai utilizar. Se você vai utilizar o método que eu vou te passar agora ou se você vai utilizar outro método. Você precisa, precisa tirar as coisas da cabeça e colocar no papel. Sem isso, sem isso, você não vai conseguir administrar o seu tempo. Então, a primeira coisa, tirar da cabeça e colocar no papel. Aí, como você coloca no papel, ou talvez em algum aplicativo, é o que vai determinar a forma como você vai gerir o seu tempo. A primeira coisa, então, que nós temos que fazer é identificar, identificar o grau de importância e urgência de uma tarefa. E para isso, nós temos aqui uma ferramenta. Essa ferramenta, ela vai estar abaixo, na descrição do vídeo, vai ter lá um link para você clicar, para você fazer o download dessa ferramenta, junto com outra ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, você pode baixar lá. Mas como que funciona essa ferramenta? Ela tem aqui um quadrante. Você vai organizar as suas tarefas dentro desses pilares, dentro desses quadrantes. Nós temos aqui, então, no primeiro momento, o que é importante e urgente. A primeira coisa que você tem que fazer é anotar aquilo que é importante e urgente para você. E quando eu falo de urgência, coisas que você tem que fazer rápido. Por quê? Porque o que for importante e urgente, você vai planejar para fazer ainda hoje, ou o mais rápido possível. Então, você vai lá e você vai anotar, tarefa por tarefa, de todas as coisas que você tem que fazer. Se tiver só uma, anota uma. Se tiver três, anota três. Quantas for necessário. Depois, você vai, então, anotar o que é importante e não urgente. Aquilo que é importante, mas não é urgente. Por exemplo, no meu caso, o que seria importante, mas não é urgente? O lançamento de um próximo curso. Extremamente importante, mas não é urgente. Não é o que eu tenho que fazer hoje, enquanto eu estou aqui conversando com você. Então, quando você observa e entende o que é importante, mas não é urgente, o que você vai fazer? Você vai planejar o dia que você vai fazer. Ou seja, qual forma a data? Eu vou fazer isso daqui uma semana, eu vou fazer isso daqui um mês. Por que é importante fazer isso? Porque se você não organiza dentro do tempo, eu vou fazer daqui uma semana ou daqui um mês, você fica pensando nisso como se você tivesse que fazer agora. E aí você fica preocupado com uma coisa que você deveria se preocupar talvez daqui uma semana. Mas por você se preocupar agora, você se confunde, você se perde, você procrastina e não faz o que tem que ser feito hoje. Muitas pessoas não conseguem ter essa simples distinção do que precisa ser feito hoje e do que precisa ser feito amanhã ou do que precisa ser feito daqui uma semana, daqui um mês. Quando você não consegue ter essa distinção, você vai se perder, se perder nas suas tarefas e você não vai se organizar. Por isso que é importante determinar aquilo que é importante, mas não é urgente e colocar uma data para você realizar isso. E depois nós temos aqui o que não é importante e também não é urgente. Então tem coisas que não são importantes e não são urgentes. Como talvez, por exemplo, talvez você pense que tem que terminar de ler um livro que não está agregando nada na sua vida nesse momento. Não é importante. Também não é urgente. O que você faz com essas tarefas que não são importantes e não são urgentes? Você simplesmente finaliza elas. Você simplesmente deixa de fazer elas. Você exclui essas tarefas. Você precisa saber. Porque às vezes a gente fica preso em muitas ideias. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. mas não é importante e não é urgente. Não vai agregar nada na sua vida. Muitas vezes a gente fica preso naquilo e aquilo consome tempo, consome energia. Então você vai identificar isso e vai simplesmente eliminar. Eliminar o que não é importante e não é urgente. E depois nós temos as tarefas que não são importantes, mas são urgentes. Então podem existir tarefas que são importantes, mas não são... que não são importantes, mas são urgentes. Ou seja, elas precisam ser feitas, mas não é tão importante assim. É que você tem dois caminhos com essas tarefas. Ou você planeja para fazer no dia, já que é urgente, ou você delega. ou você delega ou você planeja. Se você puder delegar, delega. Se você não puder delegar, tem que ser você que faz, também coloca ali para você fazer no dia. Então a primeira coisa que você tem que fazer é justamente isso. Você baixa, baixa essa ferramenta e lá você organiza, organiza as suas tarefas dentro desse sistema. para você começar a ter esse alívio, esse alívio de simplesmente observar as coisas organizadas, entender que nem tudo precisa ser feito agora. E aí você vai saber por onde você tem que começar, o que você tem que começar a fazer hoje, o que você tem que fazer semana que vem. Então você começa a ter gestão do tempo. E junto com essa outra ferramenta, tem uma outra ferramenta que é um sudo list, que é uma lista de tarefas, lista de coisas para você fazer. Depois que você organizou a gestão do tempo dentro do quadrante, você passa para cá as tarefas. E o que você vai fazer nessa segunda ferramenta? Você vai anotar a tarefa que você tem que fazer e a data que você tem que fazer. Então você começa a ter uma organização para saber o que você precisa fazer hoje, o que você precisa fazer amanhã, o que você precisa fazer semana que vem. Então com essas duas ferramentas você consegue gerenciar profundamente, profundamente o seu tempo. com essas duas ferramentas você consegue organizar todas as coisas que você tem para fazer e simplesmente executá-las. Executá-las de forma organizada. De forma organizada ao invés de tentar executar tudo ao mesmo tempo e ficar perdido dentro das ideias. E quando você tem anotado, quando você tem anotado, você tira uma preocupação da sua cabeça. A preocupação de ter que lembrar. Ah, eu tenho que lembrar, será que eu não estou esquecendo de nada? Quando você anota, você para de consumir energia mental para ficar lembrando e começa a sobrar energia mental para você raciocinar em como você vai fazer. Por isso que é importante anotar, você para de ficar lembrando e você começa a pensar em como fazer. E aí as coisas fluem e as coisas começam a se desenvolver. Muito bem, essas duas ferramentas aqui estão no link abaixo desse vídeo, você pode clicar lá e fazer o seu download, mas eu sei que muitas pessoas aqui vão chegar num ponto e vão falar tá Silas, eu fui lá, eu organizei tudo, eu sei o que é urgente, eu sei o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer depois, porém eu procrastino. Eu procrastino, está tudo organizado, eu sei as coisas que eu tenho para fazer hoje, mas eu vou lá e procrastino. Como que a gente faz então para lidar com a procrastinação? Aqui vem uma técnica da PNL, uma técnica simples, mas que também pode trazer muita produtividade na sua vida, pode desbloquear muita coisa, porque lembre, o sucesso, o sucesso, toda transformação que você vai ter na sua vida é resultado, resultado da execução de pequenas tarefas diárias. Então se você procrastina uma tarefa hoje, procrastina outra amanhã, você simplesmente se distancia do seu sucesso, mas se você começa a se organizar e encontrar formas de agir, de ter motivação para agir de fazer as coisas que você tem que fazer hoje, depois fazer as coisas que você tem que fazer amanhã, na hora que você menos esperar, você transformou completamente na sua vida. É por isso que eu vou passar agora também mais uma técnica, uma técnica simples para você da PNL, para você acessar, acessar o estado da produtividade. Como que é essa técnica? O primeiro ponto que você tem que identificar é um momento, um momento onde você se sentiu bastante produtivo ou bastante animado. Você vai identificar nas suas memórias o momento onde você trabalhou bastante, o momento onde você trabalhou com bastante ânimo, com bastante alegria. E depois que você identificar isso, você vai fechar os olhos e lembrar, reviver mentalmente, reviver mentalmente esse momento. E você vai fazer isso com um objetivo, você vai fazer isso com um objetivo de identificar o que realmente fez você se sentir motivado, qual que é a origem da motivação ali. Então você vai vasculhar os três canais, o visual, o auditivo e o sinestésico, para perceber qual que é a origem, a fonte da sua motivação, a fonte da sua produtividade. Como que você faz isso? Primeiro você começa a lembrar, volta para o momento, lembra, passa um filme do começo ao fim e vai identificando ali onde você se sentiu motivado. E aí você pode identificar essa fonte. Essa fonte, ela é diferente para cada pessoa. Por exemplo, o que que é essa fonte para mim? Essa fonte para mim é uma sensação que eu tenho dentro da cabeça, é como se as coisas estivessem ali se encaixando, sabe? Vários quebra-cabeças se encaixando. Então essa é a sensação, é sinestésico para mim. onde que nasce a produtividade. Talvez possa ser o som, talvez uma música, uma música possa ser a função que te faça ficar motivado, talvez algo que você vê, mas você precisa identificar isso, esse ponto principal onde nasce, onde gera a produtividade em você. quando você identificar isso, identificar, eu quero que você incorpore isso, como se isso daí voltasse para você, para você acessar novamente esse estado da produtividade. Quando você fizer isso, você vai instalar um botão, um botão imaginário em você, um botão que você ativa, pode ser no ombro, pode ser no braço, pode ser em qualquer lugar, mas um botão que quando você ativa, quando você bota a mão nele, você ativa, você acessa esse estado, você acessa essa programação mental sua da produtividade e do ânimo. Quando você estiver revivendo isso mentalmente, você vai lá e ativa o botão. E aí você vai estar ancorando. Fez isso, ancorou, vivenciou, ativou o botão, quebra o estado, dá uma chacoalhada nas mãos, faz alguma outra coisa, vai tomar uma água e aí você vai voltar para algum local onde você pode sentar e ficar relaxado tranquilamente e vai começar a se imaginar fazendo a tarefa que você está procrastinando. Então imagina o começo dela, o que você tem que pegar, por onde você começa, o meio dela e o fim, passando um filme na sua mente. Na hora que você estiver passando um filme na sua mente, você vai lá e ativa o botão, ativa o botão para acessar esse recurso da produtividade. É uma técnica simples, porém pode mudar completamente os seus resultados. E qual que é a estrutura dela? Então, recapitulando, primeiro você vai ter que identificar a sua estrutura de produtividade, se é uma sensação, se é algo que você está vendo ou a forma como você vê a tarefa, se é algum som, se é algo que você fala com você mesmo mentalmente. Você precisa identificar isso, o que em você gera essa produtividade. Identificou isso? Você vai ancorar. Depois que você ancorar, o que você vai fazer é imaginar, se imaginar fazendo a tarefa que você está procrastinando e ativar a âncora. Para que todo aquele estado entre nesse momento, entre nessa situação e você tenha motivos, você tenha energia para executar aquilo que você está procrastinando. Então, como que a gente faz para lidar com o tempo? Primeiro, você precisa de um método. E o método que eu estou te passando aqui é você organizar as suas ideias no papel no modo que você vai classificar o que é urgente e o que é importante. Anotou tudo isso, você vai colocar data, o que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer amanhã para você se desestressar, para você ficar mais calmo, para você ter uma visão geral, geral de tudo e saber como administrar isso. E depois, se você procrastinar, você vai ativar o botão da produtividade que você vai criar em você. E por que nós devemos fazer isso? Porque é muito simples. O dia tem 24 horas, é assim para todo mundo, mas nessas 24 horas algumas pessoas realizam coisas incríveis, incríveis, enquanto outras ficam desesperadas e ansiosas, com uma sensação de incapacidade. E a única coisa que muda, a única coisa que muda de uma pessoa para outra é o método. O método. Uma pessoa tem método e outra não. Uma pessoa sabe administrar o tempo e a outra não. Então, desenvolva essa habilidade e com certeza você vai estar muito mais próximo dos seus objetivos. Um grande abraço!